Para a barra paralela são quatro pedaços, cortei de 60 centímetros para a gente fazer os quadros nele. Fiz a mão francesa, fiz duas, vamos fazer as pegadas. Agora vamos fazer a barra, nós vamos utilizar essa barra aqui. Só que eu vou ter que cortar um metro e quinze para quando eu envergar fazer essa envergadura aqui. Dos dois lados, aí ela vai ficar com um metro e dez. A gente vai dar alguns cortes aqui para dobrar ele, depois a gente dá o acabamento soldando. Essa daqui já é de fábrica, mas nós vamos fazer esse mesmo esquema aqui. Eu não tenho a máquina de envergar, então eu vou cortar, dobro ela e preencho com solda. Então, ela vai ficar do mesmo jeito dessa aqui. Desconfeita agora. Ganhar mais. Já tinha. Já está com o tempo que eu uso ela e essa daqui foi a que eu fiz. Agora eu vou colocar uma puxada em cima para fazer barra. Você corta mais dois tubos de 55 centímetros e dois de 20 centímetros. A base das costas, se não ficar firme, aí pode ser que eu coloque outro, outro tubo desse. Mas eu vou ver logo com esses dois. Caso não tenha um apoio bom, aí eu vou colocar outro. Se só com resolver, eu deixo só um, esses daqui são os calços, ele vai pegar aqui, ele vai entrar aqui dentro. Eu botei esse calçozinho porque ele era folgado, aí ele vai entrar justo aqui, ele vai entrar até essa parte aqui. Fica só essa parte de fora, esse daqui eu coloquei no vaso grosso porque a pegada fica melhor e esse eu vou ter que colocar mais fino. Esse daqui eu posso colocar um punhozinho aqui, um punho de bicicleta aqui, cabe certinho o bicicleta aqui, do outro lado vai ser a mesma coisa. Deixei o espaço de 11 centímetros em cada um, cortei esse tubo maior, cortei com 36. Ele vem até a metade do cano e dá um suporte melhor dentro, ele vai ficar por dentro. Vou encaixar e vou soldar, vou preencher as brechas com sol. Agora vamos fazer esse apoio, torvelho e das costas, um pedaço de 20, aliás de 30 centímetros e um de 28 que é para as costas. São esses os materiais que a gente vai usar, espuma e esse para cobrir. Bom pessoal, a barra está pronta, para vocês verem o detalhe de como que ficou, a parte da pegada, o suporte para colocar aqui. Ficou bem seguro. Agora eu vou pedir um colega aqui para fazer uma demonstração, ele malha aqui comigo na academia. Para vocês verem que a barra ficou, uma barra firme, ela não empena como algumas que eu já vi aí que ficam empenando. O material é bom, pode fazer o tríceps. Vocês verem aí, pode fazer abdominais aí para vocês verem que ficou, são vários, uma máquina ficou boa, ficou resistente. Vocês verem aí, se inscreve no canal, curte aí.